Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Caro Padre Paulo, meu irmão no Ministério Ordenado, caros irmãos e irmãs dessa querida paróquia de São Joaquim, com a alegria que nós nos encontramos em mais um dia da novena, em honra do glorioso São Joaquim, avô de nosso Senhor, Pai da Virgem Maria. Minha gente, o tempo de novena para uma paróquia é sempre um tempo de graça. Alguém poderia dizer assim, mas Padre Luiz Fernando, Deus não nos concede graças o tempo todo? A resposta é sim, Deus nos concede graças o tempo todo, mas Ele reserva tempos especiais, faz parte da pedagogia de Deus, reservar tempos especiais para nos conceder graças. E a novena, com certeza, é um desses tempos. Tem irmãos e irmãs aqui, que estão caminhando nessa paróquia, desde antes dela ser construída. Há muito tempo atrás, e tenho certeza, que muitos, já participaram de muitas novenas de São Joaquim. E rezando a São Joaquim, já alcançaram muitas graças. Celebrar a novena a cada ano, é celebrar a história dessa paróquia. É celebrar a bondade de Deus, que vai acontecendo ano após ano, aqui nesse lugar. É um tempo de graça. A novena também, meus irmãos e minhas irmãs, é um tempo que nós olhamos para São Joaquim, e lembramos que não somos órfão. Deus concedeu um patrono para essa paróquia. Olhamos para um homem que foi fiel a Deus, acolheu a vontade de Deus, educou com amor, com zelo a Virgem Maria, e com o zelo e com o amor que Nossa Senhora recebeu do seu pai Joaquim, da sua mãe Ana, ela também pôde educar Jesus. Temos um padroeiro, um modelo para ser imitado. O tempo da novena, meus irmãos e minhas irmãs, também é o tempo da comunidade. Uma paróquia não se faz com pessoas sozinhas, mas se faz com uma comunidade. Vai dizer um antigo ditado, uma andorinha sozinha não faz verão. Uma pessoa sozinha não faz a paróquia. A paróquia é fruto da soma dos esforços de tantos irmãos que cantam, que servem como coroinhas, como ministros, que limparam essa igreja, que a decoraram, que cada dia está saindo da sua casa para vir participar dessa novena. Tantos irmãos e tantas irmãs que formam a comunidade paroquial. A novena nos mostra tudo isso. É um tempo da graça de Deus. É um tempo de lembrarmos que temos um padroeiro. É um tempo de lembrarmos que participamos de uma comunidade. Este ano, aqui na paróquia de São Joaquim, cada dia da novena, nós estamos meditando sobre os nove lugares do encontro de Jesus. Onde nós encontramos Jesus? Há 15 anos atrás, o Papa Bento XVI estava aqui no Brasil, na cidade de Aparecida, para abrir a quinta conferência dos bispos da América Latina. Naquela ocasião, o Papa Bento XVI lembrava que a igreja é discípula e missionária de Jesus. Somos discípulos porque escutamos a voz de Jesus. Somos missionários porque levamos Jesus para o mundo. Tem muito lugar onde Jesus ainda não chegou. E quem é responsável por ser discípulo e missionário? Cada um de nós que fomos batizados, que participamos de uma comunidade. São nove lugares do encontro. E hoje, nós vamos refletir que a oração é um lugar para nós nos encontrarmos com Jesus. A oração é um lugar para nós nos encontrarmos com Jesus. Eu penso que três perguntas podem nos ajudar a rezar nesta noite. O que não é oração? O que é oração? E como orar? A primeira pergunta, minha gente, o que não é oração? Não é oração ficar repetindo um monte de palavras. Até o papagaio repete palavras. Muitas vezes nós achamos que oração é chegar aqui dentro da igreja ou em qualquer outro lugar sagrado e ficar papagaiano. Um monte de palavras bonitas, de rezas que nós aprendemos. Só repetir palavras não é oração. Porque podemos falar as palavras com a boca, mas elas às vezes não saem do coração. Ou aquele monte de palavras bonitas que nós falamos aqui dentro, depois que nós atravessamos aquela porta para fora, não vivemos nenhuma delas. Então, só falar palavras bonitas não é oração. Também não é oração, minha gente, achar que quando nós estamos rezando, estamos dando ordens para Deus. Ó Deus, eu estou doente e eu quero ser curado. Aí não somos curados, achamos que Deus não gosta de nós. Ó Deus, eu estou passando por esse problema, o Senhor tem que resolver. Aí se o problema não é resolvido, eu não vou mais na igreja, porque eu vou lá na igreja e eu peço, peço para Deus e Deus não me escuta. Mas quem disse que Deus tem que nos escutar sempre? Aonde que está escrito que Deus tem que fazer tudo que a gente pede para Ele? Oração não significa que Deus vai nos atender o tempo todo. Padre, se oração não é repetir palavras, se oração não é Deus atender tudo que a gente pede, então para que a gente tem que ir na igreja? Para que a gente tem que rezar? O que que é oração, Padre? Essa é a segunda pergunta que pode nos ajudar a rezar nessa noite. O que é oração? Eu gosto de definir a oração como um encontro. A oração é o encontro da criatura com o Criador. Todos nós que estamos aqui fomos criados por Deus somos criaturas e quem é o nosso Criador? Deus. Por que que Deus nos criou? Nos criou porque Ele nos ama. Deus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. nós somos pessoas e pessoas se relacionam. Na oração acontece um relacionamento da criatura com o Criador, do filho, da filha, com o Pai que é amoroso e misericordioso. por que que nós temos que vir aqui na igreja, padre? Por que que nós temos que rezar? Porque aqui na igreja e toda vez que nós rezamos, inclusive fora da igreja, nós estamos nos relacionando com Deus. Estamos partilhando a nossa vida com Deus e Deus está nos acolhendo no seu amor. Mas padre, se Deus me acolhe, se Deus me ama, por que que ele não faz tudo o que eu quero? Você é pai, você é mãe, você consegue fazer tudo o que o teu filho te pede? se o teu filho chega para você pai, mãe, me dá uma Ferrari, pode ser que você não tenha condição de dar uma Ferrari para o seu filho, para sua filha, isso significa que você não ama o seu filho? Que você não ama sua filha? Mentira, você continua amando o teu filho, você continua amando a sua filha, e mesmo amando você não consegue dar tudo que o teu filho precisa Deus não nos dá tudo que nós precisamos porque senão nós nos tornaríamos pessoas mimadas imagine se nós pudéssemos ter tudo seríamos mimados o que que é uma criança mimada uma criança mimada é quando o pai e a mãe tenta dar tudo que a criança quer a criança entra no supermercado faz birra chora e o pai e a mãe vai oferecendo tudo criança não quer ir na escola não vai criança não quer comer arroz com feijão quer comer só salgadinho coca cola e o pai e a mãe dá isso é mimar a criança nenhum pai e nenhuma mãe pode dar tudo que a criança quer porque vai ter hora que a criança vai querer coisas que nós não podemos dar teu filho chega mãe pai eu quero namorar aquela moça ali mas a moça não gosta de mim a gente consegue obrigar alguém gostar do filho da gente pai mãe eu tô com essa doença aqui não tem cura a gente consegue curar uma doença que não tem cura dar tudo que o filho e a filha quer é mimar e mimar não faz bem ser mimado torna as pessoas imaturas inconstantes egoístas Deus não fica nos mimando Deus não dá tudo que a gente pede na oração o que que Deus dá pra nós então padre Deus dá o que a gente precisa nem de mais e nem de menos nos dá o necessário Deus nos dá o necessário nem o tudo e nem o nada o necessário Deus sabe do que eu preciso Deus sabe do que cada um aqui precisa e na hora de Deus que não é a nossa hora quando nós rezamos com fé com esperança com amor Deus nos dá o que nós precisamos Diocese em evangelização